Qual é o computador que você está querendo? Imagina. Imaginou? Certo? Agora é só dar uma ligada para todo o pessoal aqui da Direct Computer para eles venderem o computador para você em 24 vezes sem entrada, do jeito que você quiser, né, Galo? É isso aí. Então a gente vai dar exemplo de um pacote, tá? Inclusive, comprando, vai se levar o Big Box. Célula de 1 GB, célula Intel de 1 GB, com monitor de 15 LG, mais a impressora Alex Max Z22, com a mesa e o estabilizador por R$ 1.699. R$ 1.699? É isso aí. Ou 24 parcelas sem entrada de quanto? R$ 116. Tem que vir correndo e aproveitar. E o canal está careca de vender, vende muito, fantástico. Esperando você na Rua Tutóia. R$ 86, o telefone é 3051-9121. Na Toyota? 2209-6193-9222. Você não pode perder, vem correndo. Vem cá.